Dia 1º de maio é dia de pedalar. Vem aí o Ciclo Sesc 2012. Até 30 de abril, troque 5 reais e 1 kg de alimento não perecível pela camiseta do evento. E venha participar desse grande passeio ciclístico. Mais informações nas unidades do Sesc da sua cidade. Sesc, nossa razão é o social.